Nosso rap tá mais pra punk Se eu tô na avenida, o cheiro é de skunk Colô de embafando a todo instante Simples como não é rap de boy, rap de gang Front é front é batida Boa noite aí, moleque Vamo numa vibe assim ó, bem diferente assim ó Ó, ó Vamo matar Matuê, vamo matar Matuê, vamo matar Matuê Ei, 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 ei Vamo matar Matuê Caraca, matou Matuê Vamo morena bro Aê 7x7 rapido Suave, suave Podpile, chegou suave Nesse verso eu bato sua nave Até porque você é mau fraco, sua cabeça parece uma trave Aê Já vou rimando assim cê pode crer E o vulgo desse comédia Podpile até KG Vamo fazer até uma conta Nesse verso que eu assimilo É KG Sua rima é mais tristeza do que a camiseta do moto no quilo Arrei errado Deu pra entender É isso mesmo Que se foda Mano tá suave que a ideia que já vai acontecendo Papel de MC Cê nunca tá exercendo Cê é feio demais Vou chutar sua bunda até Vênus Mano Por que rimando cê tá apoiando a plateia até Vênus Já te bato É isso mesmo Aê Cê falou que eu sou o Mato É cê cala sua boca mano Eu te pregro na cruz Cê falou que eu vou pra Nenos É porque meu flow tá ano luz Mano que eu te explico Tá vendo o que eu faço Mano então presta atenção Sabe por que eu sou 10 Cê falou que eu sou o Mato Eu já te bato Você é copia Jovem Dex Aê Com esse cabelinho Tá vendo o que eu faço Então presta atenção que eu me desacato Tá vendo o que eu faço mano Com Jovem Dex Hoje é o caso do assassinato Por que? O clima não tá quente O clima tá frio Então presta atenção cê desgacha É porque Sou Felipe Massa Passando mais uma macha cuzão Toma coitado Tá vendo o que eu faço mano Cê é fraco Por que? Tá vendo o que eu faço No flow mano Você foi assassinado Cê falou que eu sou o Matoê Então presta atenção Sabe por que você é freguês? Pode me chamar de Matoê Só que uma coisa Cê não faz Sucesso que ele fez É isso rapaziada Borne de rimas Quem achou que Nando Foi superior nesse round Faz muito barulho Quem achou que KG Foi superior nesse round Faz muito barulho KG 1 a 0 Chapo na do patoê Tá cico? Rafa não nem tá perto Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Não tem Tá ligado Aê É batalha do estudante Que todo mundo ama Eita caralho Eita desgrama Só levanta a mão Que passou desodorante E o que cês querem ver? Sangue Aí Sangue Tá xingando o Matoê Na moral aqui no free Na verdade eu sou o Dodd Então cê toma cuidado Não faz o Kennedy Se explico sabe por que você é fraco então? Ó Porque mano o que eu faço nessa sessão? Porque cê falou que eu sou o Matoê Cê que é um cuzão Porque eu tô tipo na Kenilab Se explico sabe por que cê é fraco aqui cê não pare Cê falou de um tiro Eu tô aqui nessa party Então presta atenção Sabe por que mano? Aqui cê se fode Cê é mais fraco que o Budi Eu não xinguei o Matoê Pode crer mano cê sabe que você perde até agora Até porque cê é fraco o Nando não decora Mas eu senti o Matoê só que foi uma metáfora Só que seu pé da batalha faz favor então meta fora Porque meu mano vai perder rap então colabora Porque meu mano eu ofendi o Matoê né rapaz É porque eu cresci foi ouvindo Racionais Mano é difícil Hoje cê sabe Mano cê sabe que a rima aqui não embaça Racionais é clássico Matoê é hit Entenda que todo hit no final do ano passa Ei ano que vem vai vir outro Mano tá suave parça que essa é a trajetória Eu até respeito o Matoê só que quero ser clássico Porque meu mano vou ficar pra toda história É isso que eu pedi um forne de rimas Quem achou que Kevin KG foi superior nesse round faz muito barulho Quem achou que Nando foi superior faz muito barulho Não pode ter panela Masterchef é só na Band O que vocês querem ver? Sangue! Não pode ter panela Masterchef é só na Band O que vocês querem ver? Sangue! Aí! Pode ir pra Meu mano cê sabe vamo mudar de assunto Porque de rap aqui certeza cê não faz parte do conjunto Vão matar esse mano vai virar presunto Cê sabe que essa noite cê vai ser mais um defunto Troca o assunto realmente cê tá de touca Sabe por que meu freestyle aqui que é louca? Porque você falou que eu não tô no conjunto Mas eu tô na rima porque rap não é estilo de roupa Só quer ser tipo de quebrada cê sabe eu alcanço teto Na rima que eu já faço eu sou um MC completo Eu mudo de assunto pode pai eu sou concreto Nós muda de assunto mas é sempre o papo reto Não é ser favela sabe por que meu parceiro? Porque pra mim o que vale mais e mesmo é ser verdadeiro Sabe por que aqui no free que eu cago seu fim? Pode falar de favela lá pro mano lá o leozinho Tá suave na improvisada? Como que cê não quer ser favela se você é de quebrada? Mas mano cê sabe rap cê vai ser refém Cê é um cuzão tem vergonha de onde vem? Não tenho vergonha de onde eu venho sabe por que então? É porque presta atenção sabe por que? Aqui de você eu tenho dó É porque de filme 3x já memo Filme 3 já basta o RZO RZO Fica quieto meu mano cê sabe é o papo reto Meu verso aqui é eterno Cê tem vergonha de quebrada pode pejar Não basta o preconceito do povo que usa terno Não é o cu que usa terno sabe por que cinismo É porque falar de favelas as vezes é vitimismo Sabe por que? Então presta atenção no proceder Porque não precisa chegar aqui eu quero alegrar Não quero falar que não tem o comer Favela é vitimismo o verso é surreal Se liga nas ideias cê vai tomar um pau É vitimismo é surreal Só se for no caso se tiver tendo operação policial Nossa É isso rapaziada Vamos botar alto pra um só Barulhos por ordem de rimas Quem gostou da rima do Kevin Kajan faz muito barulho Ooooo Quem gostou das imaginando faz muito barulho Ooooo